Oi gente, com toda essa cara de pau eu vim explicar pra vocês porque que eu sumi. Primeiramente, se você não me conhece, eu sou o Alex, esse é o canal Colecionismo. Aqui a gente fala sobre entretenimento, variedades e principalmente sobre perfumaria. Hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu comigo de outubro pra cá. Eu tô meio sumido e eu não consegui fazer vídeos porque aconteceu assim, né gente? Vamos ser sinceros, esse vídeo vai ser sem edição, eu vou só aparecer aqui e contar pra vocês o que aconteceu. Primeiro, assim gente, sou uma pessoa muito problemática, vocês já viram, eu tenho vários problemas, eu sumo de vez em quando e isso é da minha vida, tá gente? Se acostumem porque pode acontecer, porque quem tem problemas com saúde mental passa por isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que tenho e também não tenho problema nenhum pra falar sobre isso. É um assunto que eu sou muito esclarecido e sou muito firme no que eu acredito. Eu sou um cara 100% de ciência, então falar sobre esse assunto me deixa muito confortável. No final de outubro eu fui diagnosticado com TOC e aí eu tive que começar a tomar uma medicação que não tava me fazendo muito bem, né? No começo, as medicações pra psiquiátricas elas não fazem muito bem pro organismo porque elas têm vários eventos adversos, né? Que acontecem. Então eu não tava muito bem até o meio de novembro e eu continuei bem ruim. Só que é o que aconteceu. Quando eu estava melhorando, eu até postei um vídeo aqui no canal, uma collab com a minha querida, o Cheiros e Mimos. Depois, postei o vídeo em collab com a Ana. Eu acabei ficando ruim, ficando doente. Fiquei muito, muito mal mesmo com... Assim, fiquei estranho, sabe? Eu fiquei com uma gripezinha, tive uma gripe bem leve e depois eu acabei... Melhorando e tal, só que depois de um tempo, depois de uma semana que eu já tava melhor, eu tive toda uma recessão dos meus sintomas. Eu comecei a voltar a ter muita tosse, espirrar demais. E aí veio a febre, uma febre de 38 graus, foi uma febre muito alta, mas foi ali, né? Só que aí eu comecei a vomitar, eu comecei a passar mal, eu comecei a ter tremores, eu comecei a ter umas dores de cabeça muito fortes, eu comecei a ter sintomas de fraqueza muito grande. E eu acabei descobrindo que eu estava com uma influência H3N2, que pegou muita gente por aí. Inclusive tá pandêmica quase, tá epidêmica, né? Daqui a pouco ela vai, se não tomar cuidado, ela vai esperar pelo mundo todo, porque é assim que começa, começa no país e depois, né? Começou lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo já tá a festa ação, na Bahia eu conversei com a Lala Oliveira, eu fui lá também tá com surto, outras amigas de outros estados também estão falando exatamente a mesma coisa, que tá tendo muita gente com a influência. E assim, gente, eu já tive Covid, e assim, eu não tive nem perto do que eu estive com a influência. Por isso que a gente fala assim, o Covid, ele é uma gripe muito forte também, ele tem sintomas de uma gripe muito forte, mas a gente não pode se cuidar também das outras coisas, e não achar que o mundo tá 100% seguro. Tem vacina pra Covid, tem vacina pra gripe, mas a gente tem que se cuidar, principalmente agora com a Omicron, e também com a questão da influência. Então a gente tá ferrado duas vezes. Eu passei muito mal, eu estive muito mal, eu fiquei muito mal, assim, eu achei, teve dias que eu achei que eu ia ter um AVC, de tão mal que eu tava, porque eu tive tremores, eu tive formigamento na mão. E assim, até hoje eu não tô 100% bom, eu tive um problema, eu tive uma obstrução no meu ouvido, por conta da, do, do, acho que por conta de assuar nariz e etc. Eu tô com o meu ouvido bem ruim, eu devo estar com uma inflamação, inclusive por conta, pra quem não sabe, às vezes você pode ter problemas no ouvido por assuar nariz, eu não sabia disso, mas enfim, né, consulte seu médico pra ver qual é o melhor método pra limpeza das suas cavidades nasais, enfim, etc. Porém, vamos continuar aqui. E aí eu não me senti à vontade pra gravar vídeo, porque gravar vídeo doente, gravar vídeo passando mal, gravar vídeo parecendo que tô morto, é melhor não gravar. Então eu resolvi tirar esses meses de férias e aproveitar pra refletir sobre o futuro do canal, o que eu quero de fato fazer, sobre as coisas que eu quero falar, sobre as abordagens que eu quero, né, trazer pra vocês. Tem bastante conteúdo que eu já gravei, que eu vou editar e que eu vou publicar, que vocês vão ver diferente, com menos barba, com menos cabelo, de outro jeito. Porque tem conteúdo gravado pra caramba. E não vou jogar fora, porque são vídeos que eu considero que sejam bons. Mas assim, é... Falando de... Derrubei meu chinelo. Mas assim, falando de... De... De as coisas no modo geral, eu não tava bem. Então assim, foi o toque, depois foi a influência, né? A gente já não fica muito bom por conta da... Né? Dessa atmosfera que a gente vive no Brasil, né? Do Covid, né? Da negligência. Agora a gente tá aí passando por problemas com... A gente tá vendo, né? As pessoas morrendo aí, perdendo tudo na Bahia, né? No... No... Acho que é no... No sul da Bahia, né? Se eu não me engano. Então assim... É... Tá complicada a situação. Tá muito triste a situação do Brasil. E... Ficar doente também não é bom, né gente? Então... Só pra dar uma... Uma... Né? Uma geral pra vocês aqui do que aconteceu comigo. Espero que vocês continuem me acompanhando, que vocês gostem do meu conteúdo. Não sou o melhor youtuber do mundo. Não tenho o maior número de inscritos do mundo. Mas eu tenho aqui a minha legitimidade de ser quem eu sou e de trazer o conteúdo da minha... Da minha forma, do meu jeito. Se vocês estão aqui inscritos, eu acredito que é porque vocês gostam desse conteúdo. Mas enfim, gente. É isso. Eu só vim trazer pra vocês aqui o que aconteceu comigo. Porque às vezes, né? Vocês podem ter ficado preocupados. Eu tô lá no Instagram também. Vou voltar a produzir conteúdo pra lá. Me sigam lá no Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Não levem a mouse com isso que eu falo no vídeo. Porque eu de fato tenho... Né? Tenho minhas opiniões e... Enfim. Né? Se você gosta do meu conteúdo, você vai me acompanhar, independente de qualquer coisa. Mas enfim, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau.